É sol, é calor e muita cor com os crótons. Você vai se surpreender com a diversidade de tons, formatos e tamanhos dessa família. Eu estou acompanhando aqui pelo cróton híbrido e esse enroladinho aqui é o cróton mami. Um charme tropicaliente vindo lá das ilhas do Pacífico para a sua casa. E a melhor notícia é que é uma planta de sol, sim, mas os crótons ficam melhor em ambientes com meia sombra do que com sol pleno. Ou seja, dá para cultivar numa varandinha assim, onde bata aí umas 3 a 5 horas de sol por dia. Se você desejar levar para o mar externo, rustifica a planta. Vai levando aos pouquinhos para o sol para não queimar. O solo deve permanecer úmido, mas não encharcado. Essa moça aqui adora uma rega. Quanto mais horas de sol, mais água vai demandar. Então, espera secar um pouquinho. Úmido, não encharcado. Combinado? E também não se espante com a dimensão que um cróton pode ocupar no seu coração e na sua casa. Ele pode chegar a 3 metros de altura. Mas com uma boa poda, dá até para incrementar uma selvinha aí na sala de casa, hein? Os crótons são ótimos para dar cor a um maciço, assim, verde. Ou mesmo fazer uma composição como essa aqui com diferentes espécies. É gostinho de verão o ano todo.